Flor de Brava, mais fresquinho Produtos de toda qualidade Peixe fresco e seco Marisco Comida de terra Ticho O funguinho E ketchup Botachacuzas de Cabo Verde, Portugal Peixe, arroz, batata Muito mais E ainda botalei a bom punhado De simpatia e alegria De um caso tipicamente calvardeado Flor de Brava Tebre em copo Percebeu em 11 com alegria